Olá pessoal, meu nome é Hamilton. E a gente vai ver nas próximas quatro aulas o tema Níveis de Organização dos Seres Vivos. Uma característica que chama muito a atenção quando a gente começa a observar o fenômeno da vida é o fato de que ela é organizada. E a gente pode, para compreender essa organização da vida, dividi-la em níveis, em níveis de organização. Então, claro que a gente faz isso mais para poder entender, mais com motivo didático, epistemológico, mas ajuda a gente a compreender como é que funciona o fenômeno da vida. Então a gente pode observar nessa figura alguns níveis que a gente vai tratar nas próximas aulas. Começando lá pelo nível atômico, ou até subatômico, a gente poderia descer um nível mais baixo ainda. Não estamos falando de vida ainda, estamos falando da organização da matéria. Mas a gente pode começar lá com os átomos, que se agrupam em moléculas, que por sua vez formam macromoléculas, que vão formar organelas celulares, que por sua vez o seu conjunto vai formar uma célula. O conjunto de células vai formar um tecido, um órgão, vários órgãos vão formar um sistema, vários sistemas vão formar um organismo, os organismos vão compor populações, comunidades, ecossistemas e finalmente toda a biosfera. A gente percebe que há um nível hierárquico, são vários níveis hierárquicos que vão organizando a vida. E uma tese quase filosófica, que é conhecida como unidade da ciência, diz que a gente pode entender o nível de organização acima recorrendo ao nível inferior. Por exemplo, a gente vai fazer muitas vezes ao longo dessas aulas, eu posso entender a célula a partir das suas organelas, ou as organelas a partir das moléculas que as constituem. Eu posso entender um organismo a partir dos sistemas que o formam, eu posso fazer esse caminho de baixo para cima ou de cima para baixo. Tudo bem? Então é isso que a gente vai fazer nas próximas aulas. Na aula de hoje eu quero tratar fundamentalmente de aspectos históricos e filosóficos relacionados a esse tema. A gente já viu que a história e a filosofia são, elas podem ser ferramentas importantes no ensino de ciências. Então eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre as bases filosóficas e históricas relacionadas a isso, a constituição da matéria e a como a matéria e a própria vida é organizada. A gente vai começar lá na Antiguidade, então, lá na Antiguidade Clássica, lá com os nossos amigos gregos que a gente já investigou algumas aulas atrás. Por que a gente vai começar lá? Porque foi lá que o pensamento ocidental, de uma certa forma, se originou. Começar lá com os pré-socráticos, foram os primeiros pensadores a tentar montar um discurso racional, um discurso filosófico, um discurso que se separa um pouco da mitologia sobre a natureza. sobre o que eles chamam de Físis, o que os gregos chamavam de Físis. O que seria esse conceito, essa ideia de Físis? Físis passa a ideia hoje de natureza, de tudo o que existe. Os pré-socráticos estavam interessados em fazer um discurso sobre a Físis. Esse termo deu origem a duas palavras modernas, a fisiologia, o estudo da Físis, e a física. Hoje a gente entende a Física como o estudo dos corpos inanimados, dos corpos celestes ou dos corpos terrestres inanimados, enquanto que a fisiologia trata do estudo da vida organizada, do funcionamento dos organismos vivos. Mas na época era uma coisa só. Ou seja, a gente pode pensar que os filósofos pré-socráticos, eles foram os primeiros estudantes da natureza, foram os primeiros a usar o Logos, a razão. Se a gente pensar no Logos como essa ideia de montar um discurso racional sobre alguma coisa, ou seja, um estudo racional, um discurso, ou um estudo que se afasta da mitologia, os pré-socráticos foram os primeiros estudantes, investigadores filosóficos e científicos sobre a natureza, sobre a Físis. E o projeto deles, de uma certa maneira, era buscar um conceito que os gregos chamavam de Arquê. O que seria essa Arquê? Arquê seria, está relacionado a um princípio explicativo, um princípio a partir do qual eu consigo explicar tudo o que existe. É um princípio unificador. A gente abre, por exemplo, a gente acorda de manhã, abre a janela e vê uma miríade, uma complexidade de fenômenos, e a gente tenta explicar isso de alguma maneira. A ciência tenta explicar a complexidade do mundo natural apelando para leis simples. A gente faz isso hoje. E esse projeto começa lá com os pré-socráticos, quando eles começam a ir atrás dessa Arquê, desse princípio explicativo, desse princípio unificador. É claro que as respostas que eles deram parecem, aos nossos olhos hoje, ingênuas. Mas a gente não pode esquecer que o que importa na ciência não são tantas as respostas que a gente dá para os fenômenos naturais, para as perguntas que a gente faz, mas principalmente as perguntas que a gente faz, as formulações, as perguntas que a gente faz a respeito da natureza, não tantas as respostas. Então tem que olhar, pensar nos pré-socráticos como os primeiros cientistas, ou seja, os primeiros investigadores a fazer as perguntas que a gente ainda faz hoje, vocês vão ver. O primeiro desses pré-socráticos é o Tales, o Tales de Mileto, que disse, eu teria dito, que tudo é água, ou seja, Arquê, ele identificou como água. A água seria o princípio de tudo. Tudo seria feito de água. Como é que ele chegou a essa conclusão que para a gente hoje parece esquisita? Você olha, olhando provavelmente para o ciclo da água. Então você tem água lá em estado sólido, em alguns momentos líquido, e ela evapora e forma chuva, e aí o rio enche, alaga o terreno, e aí naquele terreno que foi alagado você planta, lavoura e cresce a vida. Ou seja, ele percebeu que a água de alguma maneira poderia ser o princípio explicativo do fenômeno da complexidade do mundo natural. E assim ele propôs, tudo é feito de água. Outros seguiram o Tales. Então alguns disseram, o Xenófones disse, por exemplo, que tudo seria feito na verdade de ar, pensando mais ou menos da mesma forma. Ou tudo é feito de fogo, como teria dito o Heráclito, ou de números, como teria dito o Pitágoras. As respostas foram várias a essa pergunta, a essa busca de um princípio unificador. Outra resposta bastante interessante, a gente vai falar dela adiante, foi a do Empédocles, que propôs na verdade que seriam quatro os elementos fundamentais da natureza. Ou seja, tudo que existe seria feito de terra, fogo, água e ar. Esses quatro elementos misturados, combinados de maneira diferente, dependendo do organismo, dependendo do corpo, animado ou inanimado, esses quatro elementos formariam tudo o que existe. Por atração, por repulsão, mas foi uma teoria que se mostrou, vocês vão ver, bastante influente nos séculos que se seguiram. Outros ainda, como o Leucipo e o seu discípulo Demócrito, propuseram uma teoria bastante revolucionária para a época. Eles propuseram a teoria de que tudo o que existe é feito de pequenas partículas que são indivisíveis. divisível, divisão em grego, tomo, átomo é aquilo que não se divide, o átomo. Ou seja, o que eles estão propondo é que tudo o que existe é feito de partículas fundamentais, partículas indivisíveis, em movimento contínuo, movimento aleatório, choque entre elas, entre elas espaço vazio e para eles essa seria a Arqê. Olha que ideia moderna, a gente vai ver que é basicamente uma ideia muito próxima da teoria atomista atual. Tudo bem? Bom, então a gente pode ver que são várias as respostas para esse problema, várias as maneiras de tentar explicar o que os gregos chamavam de fizes. E a gente vê que essas teorias influenciaram, por exemplo, a maneira como os gregos concebiam o corpo humano e a medicina grega. Se a gente olha para a teoria hipocrática, a teoria formulada pela maior figura médica da antiguidade, que foi Hipócrates, a gente vê, por exemplo, um esquema fisiológico do Hipócrates que se baseia na ideia de que o corpo humano e os outros demais organismos seriam formados pelos quatro elementos, terra, fogo, água e ar. E a cada um desses elementos ele associou um fluido, um humor. Então, por exemplo, o ar é associado ao sangue, o fogo, a bile, a amarela, a terra, a bile negra, a água, a fleuma. E esses quatro humores se combinariam formando o nosso organismo. E a cada um desses humores estaria associado um par de características. Então, por exemplo, o sangue seria quente e úmido, enquanto que a fleuma seria fria e úmida. E assim por diante. Aí, baseado nessa ideia, o Hipócrates vai montar toda a teoria dele, que, por exemplo, concebe a doença como uma discrasia, ao contrário da saúde, que seria eucrasia. Lembra? Krase, em grego, quer dizer união. O acento da krase quer dizer união, de dois artigos. Então, krase, eucrasia, boa união, boa mistura desses humores. Discrasia é uma mistura ruim. Parece uma teoria esquisita, mas se a gente pensar, traços dessa ideia a gente guarda ainda hoje. O acordo de manhã fala, hoje eu estou mal-humorado. Eu estou de mau humor hoje, eu estou de bom humor. Quer dizer, eu estou ainda carregando até na linguagem comum esse discurso hipocrático. Bom, todas essas teorias dos pré-socráticos, elas foram, de uma certa maneira, sintetizadas, compiladas, analisadas e reformuladas pelo Platão, mas principalmente pela maior figura da antiguidade, que foi o Aristóteles. A maior figura, que eu digo, do ponto de vista científico. O Aristóteles, ele é a apoteose do pensamento científico grego. E o Aristóteles adotou algumas dessas posturas pré-socráticas. Por exemplo, o Aristóteles rejeitou, de maneira muito veemente, o atomismo. E adotou a ideia de Hipócrates e de outros pré-socráticos, de que tudo que existe, pelo menos aqui na Terra, aqui no mundo sublunar, para usar um termo aristotélico, seria feito, seria constituído de quatro elementos. Terra, fogo, água e ar. Outra tese aristotélica importante é que não existiria vácuo na natureza, não existiria vazio na natureza. Atribuído ao Aristóteles, ficou famosa a frase de que a natureza tem horror ao vácuo, tem horror ao vazio. Nota que isso é incompatível com uma ideia atomista de que eu teria pequenas partículas lá se movendo no vácuo. E por fim, uma característica que a gente já tratou aqui em aulas passadas do Aristóteles, é o fato de que a teoria aristotélica é extremamente finalista, ou seja, ela é teleológica, ela está em busca de finalidades na natureza. Ela está em busca do, em vista do que alguma coisa existe, do porquê que alguma coisa existe. É a famosa frase do Aristóteles também de que a natureza não faz nada em vão. Ou seja, uma teoria atomista, por exemplo, em que eu tenho partículas se chocando mecanicamente, sem sentido nenhum, não faz sentido para Aristóteles isso. Na natureza, não teria vazio na natureza e nada aconteceria por acaso. Os aspectos mecânicos são, lembra, a gente já viu isso em aulas passadas, secundários se a gente comparar com os aspectos finalistas de explicação do fenômeno natural. Tudo bem, pessoal? Bom, eu vou pular. Então, esses são alguns aspectos da ciência antiga, da ciência aristotérica. Eu quero pular alguns séculos agora e tratar da era moderna, contrastar um pouco essa ciência antiga com a ciência moderna. A gente já viu em aulas passadas também que lá pelo século XVI, XVII, ocorreu o que alguns historiadores, a maioria dos historiadores chama de revolução científica, ou seja, um período de ruptura com a ciência dos antigos, com essa ciência grega. Uma das características importantes dessa revolução científica, e isso também foi uma quebra, uma ruptura com o paradigma aristotélico, foi o mecanicismo, ou seja, o fato de que a ciência moderna é extremamente mecanicista, ela concebe o universo, concebe o mundo e concebe os próprios organismos vivos como máquinas, máquinas possuidoras de engrenagens, de partes que se movimentam e que se conectam entre si, como uma máquina mesmo. Um grande pensador que ressaltou esse aspecto mecanicista da natureza foi o francês René Descartes, vocês já ouviram falar certamente. Para o Descartes, os organismos vivos seriam máquinas. Ele compara, por exemplo, ele faz um modelo do organismo vivo que é um modelo hidráulico, como se o nosso corpo fosse constituído, e de fato é, sob certos aspectos, constituídos de tubos no qual correriam fluidos, enfim, ele consegue o corpo humano como uma máquina. Claro, no caso do homem e da mulher, no caso dos seres humanos, uma máquina dotada de alma, o contrário de outros animais que seriam só máquinas, só autômatos, sem alma. Então, esse é um exemplo de uma ideia mecanicista aplicada ao corpo humano. A gente tem aqui uma ilustração do próprio Descartes e ali de um discípulo dele, o Borelli, que a gente consegue ver bem essa ideia de o corpo humano sendo analisado tal qual uma máquina, aspectos biomecânicos ali do corpo humano. Bom, a gente pode tentar resumir o que foi essa ideia mecanicista, essa filosofia mecânica, se a gente olhar para o que escreveu agora um historiador recente da ciência, o Paulo Rossi, um italiano, ele diz o seguinte, sobre a filosofia mecânica. A natureza não é a manifestação de um princípio vivo, mas é um sistema de matéria em movimento, governado por leis. Ou seja, o mecanicismo é isso, é conceber a natureza como matéria em movimento, matéria que interage e essa interação é governada por leis que a gente pode descobrir. Outro princípio que ele estabelece é que tais leis podem ser determinadas com exatidão pela matemática. Uma característica que a gente já viu em aulas passadas, ou seja, essa matematização, a ideia de quantificar a natureza proposta lá pelo Galileu e por vários outros filósofos, pelo próprio Descartes. Outro princípio é que existiria um número reduzido dessas leis, e esse número seria suficiente para explicar o universo. Se a gente pensar na tal da Arqué, que a gente acabou de falar, acabou de comentar dos pré-socráticos, é a ideia mesmo, ou seja, é tentar reduzir a complexidade dos fenômenos naturais em poucas leis. Se eu digo assim, tudo é feito de água, tudo é feito de números, tudo é feito de fogo, eu digo, não, tudo é feito de leis mecânicas. No fundo, eu estou, de uma certa maneira, fazendo a mesma coisa, o projeto científico é o mesmo. E, finalmente, a explicação dos comportamentos da natureza exclui, em princípio, qualquer referência às causas vitais ou às causas finais aristotélicas. Ou seja, o que importa é conhecer as causas eficientes, as causas mecânicas. Lembra lá o termo aristotélico, causa eficiente, a causa direta por qualquer movimento, por qualquer mudança. Tudo bem? Resgatem lá nas aulas passadas que vocês vão lembrar aquela hierarquia causal que o Aristóteles tinha proposto. Vocês vão entender essa virada epistemológica aí que acontece ao longo da Revolução Científica. Bom, outra característica importante da Revolução Científica, além do mecanicismo, foi um forte viés materialista. Ou seja, o que acontece ao longo da Revolução Científica, no século XVI, XVII e XVIII, é a volta do atomismo, ou seja, a volta da ideia de que o universo, as coisas do mundo, são constituídas de pequenas partículas, de pequenos corpúsculos, por isso que eu chamei de corpuscularismo. Essa ideia é forte em vários pensadores, eu listei dois aqui, o Hobbes e o Boyle, o filósofo Thomas Hobbes e o químico Robert Boyle, eles não concordavam em muitas coisas, mas sobre essa ideia de que a natureza é feita de corpúsculos, todos eles, assim como grande parte dos pensadores da época, concordavam. E é uma ideia que é completamente compatível com o mecanicismo, ou seja, são pequenos corpúsculos interagindo entre si, que vão dar origem a tudo que existe. Saltando agora da Revolução Científica para a Era Moderna, no fundo, a gente tem, a gente consegue pensar, a gente consegue ver que a ciência está dentro desse paradigma ainda, ou seja, se a gente pega a teoria atômica, um átomo nada mais é do que partir, das retículas subatômicas, que estão interagindo entre si ali para formar os átomos. Esses átomos, por sua vez, interagem, regido por forças, por leis que a ciência tenta desvendar, formando moléculas, macromoléculas, que vão formar organelas ou células simples, organismos simples, que vão se tornando cada vez mais complexos, e a gente está agora no começo daquele nosso nível de organização. A gente está aqui, átomos formando moléculas que vão formar células, e a gente consegue ver que esses níveis de organização, eles dependem dessa visão moderna, contemporânea que a gente tem, de corpúsculos e átomos interagindo de maneira mecânica, de maneira não finalista, formando, partindo de um nível mais básico para formar um nível cada vez mais complexo, cada vez mais organizado. Nas próximas aulas, a gente vai, na próxima aula, a gente vai falar principalmente de células e das suas organelas, a gente vai pular um pouquinho um nível aqui, e depois vai avançar, falando de órgãos e sistemas, até chegar no corpo humano. Tudo bem? Até lá, pessoal. Legenda Adriana Zanotto